Ainda no primeiro semestre deste ano, tivemos a oportunidade de saudar desta tribuna algumas iniciativas de inclusão digital de jovens em algumas cidades brasileiras, em parcerias respeitadas e reconhecidas pela grandeza da intenção. Todos identificamos no processo de democratização do acesso às tecnologias da informação uma ferramenta poderosa para as ações de estudo, de trabalho e de conhecimento. É, portanto, sempre com muito entusiasmo que saudamos todas as iniciativas voltadas para a inserção de todos na sociedade da informação, sobretudo quando elas se voltam para a parcela mais humilde para estudantes mais carentes. Permitir a inclusão digital é simplificar a sua rotina diária, maximizar o tempo e as suas potencialidades. Um incluído, um incluído digitalmente, não é aquele que apenas utiliza superficialmente essa nova linguagem, trocando e-mails, por exemplo, mas aquele que usufrui desse suporte para melhorar as suas condições de vida. Se de nosso tempo de infância vem as lembranças das volumosas enciclopédias, no mundo de hoje temos o alcance rápido e atualizado do conhecimento através da rede mundial de computadores e um instrumento poderoso, sim, não pode ser privilégio de uns poucos. A inclusão digital, para acontecer, precisa de três instrumentos básicos, que são computador, acesso à rede e o domínio dessas ferramentas, pois não basta apenas o cidadão possuir um simples computador conectado à internet, queremos considerar ele um incluído digitalmente. Ele precisa saber o que fazer com essas ferramentas. Lembro de termos destacado aqui a iniciativa do Comitê para a Democratização da Informática, que promoveu mais uma edição da Semana da Inclusão Digital no Rio de Janeiro, com um tema instigante. E a ele nós referimos como um incentivo saudável à capacidade que cada ser humano tem de se reinventar, mudar a própria vida e influenciar a transformação na vida de outros, pessoas de sua família, vizinhança, comunidade e da sociedade como um todo. Pois, muito bem, senhora Presidenta, se à época cantamos lousa ao Estado do Rio de Janeiro, volto-me para o meu querido Estado do Amapá, onde pequenos, porém importantes passos, também estão sendo dados em algumas comunidades. E, nesse momento, vamos em pensamento até Ferreira Gomes, Onde o Ministério Público, através da promotoria de justiça local, realizou a aula inaugural do projeto Informática Comunitária.